Melhor, investimento é ter patrimônios no Facebook. Por exemplo, hoje eu tô aqui, eu tô sem meu celular. É? Traz celular do papai, filho? Vamos supor que alguma coisa acontece, eu tô chateado, pai, prendi no nome de Jesus, que agora que eu comprei meu sítio, não sei se você tá sabendo, tô falando aqui pra você, eu queria porque eu queria, um sítiozinho pra morar lá, viver lá dentro, tem duas cachoeiras pequenas, uma vai ter dois metros, tem um metro e pouco, obrigado. A outra vai ter, resumindo, uma vai ser pra adulta, outra vai ser pra criança, resumindo, eu quero ir lá. Mas suponhamos que por uma carca d'água, eu falo, mano, alguma coisa aconteça no Brasil, e eu falo, cara, eu não quero mais ver no Brasil. Pronto, eu pego, vendo minha casa, é claro, né, até lá vai, o nome de Jesus vai ter, o nosso objetivo é fazer um resort lá, a nossa casa lá pertinho lá, entendeu? Vendo tudo aqui, todo o meu patrimônio digital, site, plataforma, redes sociais, perfis, páginas, YouTube, TikTok, tudo aqui, ó. O que que eu faço? Coloco o meu patrimônio no bolso, ou, nem coloco, deixo esse celular aqui, porque às vezes pode ser um risco muito grande, uma viagem, mas tem que ter, né, tem que ter, eu trabalho com PSB, PSB é uma nomenclatura, que eu mesmo dei, que é proteção, proteção, segurança e blindagem dos patrimônios, digital, então, deixo aqui, levo, coloco uma criptografia, senha, pronto, mudei para tal lugar, estou lá em tal lugar, trabalhando com o patrimônio do Brasil, trabalhando com o patrimônio do local, resumindo, melhor investimento, Samuel, melhor investimento, sem comentário, é claro que, não pode investir num negócio que a pessoa não sabe, não sabe... também não sei, mas...